E se eu dissesse pra vocês que o Justin Bieber, o cantor multitalentoso, multimilionário, de fama internacional, está hoje vivendo dependendo financeiramente dos negócios da esposa dele, da Hailey Bieber? Pelo menos foi isso que disse num artigo que saiu recentemente numa revista financeira prestigiada, expondo toda a crise financeira que o Justin Bieber está tendo nesse momento da carreira dele. Isso pode mostrar pra gente porque o Justin está tão interessado em se tornar um garoto propaganda da marca da Hailey. O artigo explica exatamente como que o Justin chegou nessa situação que ele está hoje e eu vou explicar tudinho pra vocês. Também nesse vídeo estamos oficialmente na temporada dos divórcios. TMZ confirmou no dia de hoje a separação oficial entre Sofia Turner e Joey Jonas. Isso mesmo, Joey Jonas lá do Jonas Brothers e a Sofia Turner de Game of Thrones. O divórcio foi confirmado hoje pelo TMZ, mas dois dias atrás tinha saído uma blind item, que eu me recusei a acreditar naquela blind item. Acabei quebrando a cara, porque o artigo do TMZ diz que os dois estão separados há quase seis meses. Sendo que duas semanas atrás eles estavam pagando de casalzinho feliz, de casalzinho que não estava enfrentando nenhuma crise no Instagram. Peraí, isso quer dizer que celebridades costumam fingir que estão num casamento feliz? Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, deixa eu pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo. É muito importante que você deixe esse like pra que o YouTube promova esse vídeo pra mais pessoas. Veja aí também se você já é inscrito com o sininho ativado pra você não perder nenhuma notificação. Se você é novo por aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rivernaut e aqui nesse canal a gente fala sobre cultura pop, o mundo das celebridades e dos influenciadores. Agora sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Sophie Turner e Joey Jonas. Não, amor não é real, amor não existe, é só uma ilusão. Esses dois que eu achei que fosse assim endgame, que eu achei que fosse assim um casal pra vida inteira, se separaram. Um artigo saiu hoje chocando a internet inteira dizendo que esses dois estão em processo de divórcio e que a crise, a separação, começou há seis meses atrás. Como que o TMZ ficou sabendo disso? Aparentemente o Joey entrou em contato com dois advogados diferentes pra fazer todo o processo de divórcio. E assim, pra ser justo, tinha realmente assim algumas pistas que diziam que esses dois aí poderiam estar se separando quando a gente olha assim dos últimos meses. Porque os dois colocaram a casa, a mansão que eles moram lá na Flórida pra venda. E eles acabaram vendendo inclusive por um preço abaixo do mercado, eles estavam com pressa pra poder vender essa mansão aí. O Joey também foi visto sem anel e algumas aparições públicas e algumas mais línguas aí, algumas pessoas estão dizendo na internet que ele foi visto flertando com uma garota na qual ele tava num show que ele compareceu. Mas assim, um ponto interessante dessa história é que segundo o TMZ, essa separação aí já aconteceu há seis meses atrás. Sério, literalmente tá escrito lá no artigo do TMZ que a coisa ficou feia nesses últimos seis meses pros dois. Mas olha que interessante, porque lá na página da Sophie no Instagram tem uma postagem de duas semaninhas atrás, na qual ela tá lá toda feliz com o marido dela. Então assim, pegou meio que de surpresa. Inclusive eu que não acreditei quando vi dois dias antes do TMZ publicar a Blind Item falando exatamente sobre o divórcio desses dois. Quando eu falei, não, essa aqui não é verdade. Acabei quebrando a cara, não acreditei na Blind Item. Aí ó, a Blind Item acabou virando uma verdade. Mas olha, realmente aí ó, uma maneira da gente conseguir enxergar, por conta dessa postagem de duas semanas atrás, como que funciona essa coisa aí das celebridades ficarem tentando mostrar que tá tudo bem no seu casamento, que são um casal feliz, quando na verdade tem uma crise braba, ponto do divórcio aí acontecendo nos bastidores já há muito tempo. E sim, gente, tô mandando em direta mesmo pro casal Bieber. É, pra mim, essas postagens aí que o Justin tem feito nesses últimos dias, é tudo, tudo em cenação. E eu já vou mostrar pra vocês por quê. Mas antes, deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa separação do Joey e da Sophie. Vocês foram pegos de surpresa também, que nem o River aqui? Deixa aí nos comentários que eu gostaria muito de saber. Porque agora, eu preciso explicar pra vocês esse artigo dessa revista financeira, que fez um exposit da vida financeira do Justin. E o negócio não tá bom pro lado dele. Segundo essa publicação aqui, o Justin Bieber estaria num momento horrível nas finanças dele. E tudo teria começado por conta do cancelamento da última turnê do Justin Bieber, que o Justin não finalizou aquela turnê. Só que o que que acontece, gente? Quando um artista como o Justin Bieber ou qualquer outro entra numa turnê, ele assina um contrato de shows que ele tem que fazer. Por trás do artista indo lá no palco pra poder fazer show, visitando vários países diferentes, existem empresas, existem investidores, existem todo um processo financeiro por trás disso, que o Justin precisa cumprir no momento que ele assina esse contrato. E no caso do Justin, quem é que tá por trás aí dessas empresas? Quem são esses investidores? Muitos, mas um nome aí que todo mundo conhece, que é o tal do Scuder Brown. Segundo esse artigo, esse cancelamento da turnê do Justin fez com que o Justin devesse uma dívida milionária para o Scuder Brown. E a recente separação de contrato entre o Justin Bieber e o Scuder Brown, que já foi confirmada, inclusive pela Billboard, precisa ser feita com o Justin pagando esse tal valor aí, milionário para o Scuder Brown. Só que assim, já fazem anos que o Justin não lança nenhum álbum novo. Ele precisou cancelar a sua última turnê. O estilo de vida do Justin é muito caro para se manter. Tudo isso significa que o Justin não tem esse valor para poder pagar a saída dele do contrato com o Scuder Brown. Ou seja, ele está preso financeiramente ao Scuder. Ele está devendo uma grana para ele poder sair desse contrato com o Scuder Brown. O Justin precisa pagar essa grana. E assim se forma essa crise financeira do Justin Bieber. Só que assim, eu preciso antes ilustrar um pouquinho para vocês o que significa ter uma crise financeira para um artista como o Justin. Por que não, gente? Não é a mesma coisa do que um artista menor ou outras pessoas comuns tendo uma crise financeira. Deixa eu ilustrar então para vocês. Imaginem um belo dia, vocês, nós, eu, você aí que está assistindo um vídeo, um dia ganha um dinheiro, ganha uma herança ou faz um bom investimento e acaba ganhando 10 milhões de dólares. Poxa, para a gente, para pessoas como nós, 10 milhões de dólares é um dinheiro assim que pode mudar a nossa vida, que pode mudar a nossa vida até o finalzinho lá da nossa vida se par. Ou seja, para a gente, 10 milhões de dólares é muita coisa. Agora vamos pensar pelo espectro do Justin Bieber. Imagina que um dia o Justin Bieber não ganha. Vai que ele perde 10 milhões de dólares, fez um investimento ruim, perdeu o dinheiro, perdeu lá 10 milhões de dólares. Provavelmente 10 milhões de dólares não vai fazer muita diferença no bolso do Justin Bieber. Ou assim, pelo menos ele conseguiria, assim, em pouco tempo repor esses 10 milhões de dólares. Era só ele, de repente, lançar lá uma nova linha da marca de roupas dele, né? Faz um lançamento, faz uma postagem lá no Instagram. Em alguns meses ali, ele consegue recuperar esse dinheiro. Eu estou dizendo isso, gente, porque vai ter aquela, uma pessoa que vai lá nos comentários, vai dizer assim, Ah, mas vocês estão falando que o Justin está ficando pobre. O Justin não vai ficar pobre. É só ele fazer uma postagem no Instagram para uma marca, é só ele fazer uma publi para uma marca no Instagram, que ele consegue fazer dinheiro. E assim, eu entendo, sim, esse tipo de pensamento. Porque esse tipo de pensamento, assim, vem da nossa perspectiva. Eu comentei numa postagem que eu fiz lá no nosso Instagram, na nossa página do Instagram, sobre a pessoa mais seguida do Instagram, que é o Cristiano Ronaldo. Ele ganha, em média, 3 milhões para poder fazer uma postagem com uma marca lá no Instagram dele. O Justin não chega a ser a pessoa mais seguida, mas ele tem muita presença nas redes sociais. Vamos supor aí que o Justin ganhe, em média, 500 mil a 1 milhão para cada postagem que ele faça. Então, vai lá, o Justin faz lá uma publi e ganha lá, no máximo, um milhão lá por uma postagem. E sim, o Justin consegue fazer isso. Só que o que vocês precisam entender, é que quando a gente está falando do cancelamento de uma turnê mundial, ou da venda do catálogo musical do Justin Bieber, que aparentemente ele precisou vender para poder cobrir essa dívida aí, com o Scuder, pelo menos parte dela. Quando a gente está falando desse tipo de negociação, a gente está falando não de 1 milhão, não de 2 milhões, não de 5 milhões. A gente está falando de centenas de milhões de dólares. Somente essa multa do cancelamento da turnê do Justin Bieber estaria avaliada em mais de 200 milhões de dólares. A venda do catálogo musical do Justin Bieber foi nessa faixa de valor aí de 200 milhões de dólares. Então, é muito dinheiro. Gente, 200 milhões é dinheiro que um artista bem sucedido, que trabalhou a sua vida inteira, que tem vários hits, que fez várias turnês mundiais, talvez nem consiga fazer esse valor na sua carreira inteira. E sim, o Justin já fez esse valor. E quando a gente fala de uma crise financeira, de alguma coisa que impacta no valor de dinheiro do Justin Bieber, é valores nessa casa. É valores de centenas de milhões de dólares. Não é 10 milhões, 1 milhão que ele consiga fazer fazendo uma publi no Instagram. Não é, tipo, 10 milhões que ele consiga fazer numa campanha de venda com as marcas, né, com a marca de roupas dele, por exemplo. É muito dinheiro. E o fato de Justin não estar produzindo, não fazendo turnês mundiais, não estar lançando música já há um tempo, ter cancelado essa turnê, pesa muito mais. Então é por isso que o Justin estaria nessa crise financeira. Só que aí tem a outra parte do artigo que também diz que todo o dinheiro que o Justin está ganhando nesse exato momento não vem dele. Vem da Hailey Bieber. O que assim passa a fazer muito sentido na nossa cabecinha. Por isso o Justin estaria promovendo tantos produtos da Roge no Instagram dele. Por isso ele deve ter dado carta verde lá pra Hailey promover tudo que ela quisesse. Agora, finalizando aí sobre esse artigo e entrando aqui no modo análise, agora eu vou contar pra vocês como eu enxergo essa situação, a análise do Rivo. Eu vou pedir licença pra vocês pra eu poder dar a minha opinião sobre esse assunto. Um ponto importante que a gente precisa entender é que assim, ninguém, ninguém, absolutamente ninguém que quer formar uma família, que quer focar em formar uma família, que quer, sei lá, ter filhos no futuro, que quer cuidar do seu próprio casamento, nenhum americano faz isso se mudando pra Hollywood. Quando a pessoa está situada nesse contexto da Califórnia, de Hollywood, essa pessoa está querendo fazer dinheiro. Não se enganem, pessoal, Hollywood é uma indústria. Hollywood é um lugar pra se fazer dinheiro. Não só na indústria cinematográfica, na indústria fonográfica também. E na indústria, mais recentemente, na indústria dos influenciadores digitais. A maioria, os mais ricos e que mais fazem dinheiro, que mais fazem campanha, estão lá em Hollywood. Então, assim, indiretamente, eu já digo pra vocês que ninguém que tá ali pra poder viver o seu casamento, sua vida feliz, né? E que quer cuidar, quer focar nessa parte da sua vida, faz isso em Hollywood. Outro fator importante que a gente precisa verificar aqui nessa minha pequena análise é que, com a minha experiência, eu já trabalho com tabloides, né? Com, criando conteúdo sobre Hollywood. Não aqui nesse canal, mas antes disso, antes desse canal. Desde 2017, eu já trabalho nessa área. E o que eu conheço, assim, de Hollywood, é que casais vendem. Existe toda uma indústria em formar casais, os chamados power couples de Hollywood. Os casais poderosos de Hollywood. E, gente, a última coisa que essas pessoas pensam é no amor, é em formar família, em casamentos por afetos. Existe toda uma indústria que é feita em formar esses casais aí de Hollywood pra poder conseguir vender coisas. O pessoal fala muito, assim, do fato da Hailey ter se juntado com o Justin e dela conseguir a fama dela através do Justin. Mas a verdade é que o Justin se beneficia muito desse relacionamento com a Hailey também em termos financeiros. Pode ter certeza que se o Justin tivesse solteiro, ele faturaria muito menos do que ele fatura tendo casado com a Hailey. Porque tudo isso, gente, gera drama, gera engajamento. A prova disso é vocês assistindo esse vídeo agora. A gente acompanha muito aí dessas questões dos divórcios, das separações, dos relacionamentos. Isso chama a atenção das pessoas. E o ponto final que eu quero chegar e finalizar esse vídeo é que Justin Bieber fazendo uma dúzia de postagens num período de tempo, sei lá, de quatro dias, igual ele fez recentemente, justamente quando a Hailey tá promovendo os produtos da Road, não me diz eu amo a minha esposa, me diz eu tô afim de fazer dinheiro. Dinheiro pra quê? Pra pagar o Skuller Brown? Pra poder ter a independência financeira? Pra sair da indústria fonográfica? Que é uma dica que o Justin tem dado já aí há bastante tempo? Fica aí ao seu critério avaliado. Eu acho que o tempo vai dizer a verdade pra gente. Eu tenho certeza, na verdade, que o tempo vai dizer a verdade pra gente. Deixa aí nos comentários se vocês concordam comigo, se vocês discordam. O que vocês acham desse artigo aí, revelando essa dinâmica financeira entre o Justin e a Hailey? A dependência que o Justin tem, né, da Hailey nesse momento. Olha como as coisas viraram, como as mesas viraram. Deixa aí nos comentários que eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. E é claro, gente, não esquece de seguir a gente lá no Instagram. A galera tá sabendo das coisas lá em primeira mão. Tudo que acontece eu já tô postando lá. Então não deixa de seguir a gente no Instagram também. Eu vou deixar o link aqui embaixo, mas o nome é o mesmo aqui do canal, Rivernaut. É só procurar lá. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. Caso você queira saber aí mais sobre esse drama, mais sobre essa história aí dos Bíblias, dos Skuller, é só clicar nesse vídeo que eu vou deixar bem aqui do lado. É só clicar em cima. Muito obrigado por assistir e até qualquer hora. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.